Nós temos hoje um programa também, que daí foi por conta das enchentes, né, que aconteceram agora também em setembro, né, em maio, né, setembro do ano passado, maio de ano, né, e que atingiu, e nós temos hoje, 95 municípios de situação de calamidade. Destes, 84 tem MEIs. Então, na nossa Secretaria, objetivamente, tem a qualificação profissional, que tem a escola do trabalhador, aí tem uma série de cursos, e tem esse repasse de recursos aos municípios, e também a MEI tá no nosso guarda-chuva, entendeu? Como é que funciona o programa, objetivamente, né? Foi o cruzamento das dados da Receita Estadual, Receita Federal, né, se teve emissão de nota fiscal, se tava, então, ativa, e se tu tava na área de inundação, né, então, chegou-se um número, 22.436 MEIs, aqui na região nossa toda aqui, da quarta colônia, né, 248 MEIs, né, aqui em Santa Maria foi 5, mas aqui o município que teve mais MEIs beneficiados, Restinga Seca, 99. Então, é um programa que tem o objetivo de reerguer, colocar um valor de 1.500, que tá desde o dia 22, 7, agora tem uma capacitação, uma consultoria pela PUC, veja bem, depois com a missão de atestado. O melhor do programa é a consultoria, porque 18% das MEIs deixam de existir no primeiro ano por falta de gestão, mercado ou crédito. A PUC vai fornecer um atestado, com esse atestado ele vai, no Banco do Sul, receberá mais de 1.500 a fundo perdido, uma conta por um ano, sem despesa, sem tarifa bancária, e acessa mais de um empréstimo também, que daí o governo do estado tá bancando o juro, de 3 mil reais a juros zero, 5 anos pra pagar, 1 ano de carência. Secretário, só gostaria que você retomasse pra gente os dados, os números que mencionou aqui da nossa região. Então, agudo a 10, MEIs, beneficiados, Serro Branco, 27, Dona Francisca, 3, Ivorá, 5, Jaguari, 37, veja bem, Paraíso, 10, São José do Polésia, 5, Silveira Martins, 3, Nova Palma, 24, Cachoeira do Sul, 26. Bom dia, cidade! Bom dia, 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 dia.